Puxa, quem entrou, os três e... Tu, filho. Puxa! Larga, agora larga. Já foi um ou outro aqui. Abraça, 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 abraça. Esqueça de parar, abraça. Cadê a minha? Cadê a minha? O cara vai te pegar, Wallace. O que aconteceu? Olha o que aconteceu com a tua voda aqui. Aí. Aí. Levou com ele. Levou a tua. Não, tá voado que levou no aparelho. Que doideira aí. Olha aí, Renan. Onde, cara? Vai. Bota agora. Vai. Feno, vou te falar, sabe o que eu acho que ele tentei assim, Feno? Feno, eu tinha botado o peão lindo do rapaz ali aqui. Tá bonitinho, Feno. Perfeito, né? Tá bonitão, olha lá. Coisa linda, rabela branquinha. Acho que eu vou lá pra frente e parar ele. Eu também acho vantagem, Feno, eu também acho vantagem. Ah, é, rapaziada. Hoje a gente tá contra mais miradores de cabresto no... Não aguento mais, né, Feno? Não aguento mais, Feno. E se não der linha, eles... Não, e se você der linha, também eles não vêm. Esse aqui é o maneiro. Fernandinho, o azul, Fernandinho. O azul, o azul, Fernandinho. O azul, Fernandinho. Sem medo, não pode soltar. Ah, tá. É, se vai ficar no alto ali, entendeu? É, eu faço... É, eu faço... É orelha, é orelha, é orelha. É orelha, é orelha, é orelha. Ele soltou. Ele soltou, pô. Tomara que vou pra me botar. Vai, vai, vai. Vai sair. Vai sair. Pode cortar. Não aparou. Vou aqui, cadê o nariz? Falei? Eu falei que não. Tem outro bode aí, pronto. Que banco? Foda esse aqui, ó. Vai parar uma pipa, velho. Quer guiar a rabiola, Fernandinho? Fernandinho botou o pé um lindo, ó. Brilhantão, filho. Vermelho com prata e com branco. E a rabiola toda branca, ó. Ó, ó, ó que luxo. Que isso, filho. Garra, 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 garra. Que luxo, olha lá. Ó, 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 ó. Vai ter um sigilo, ele tava lá no primeiro cruz, vai ser tudo pelado. Não, tô... Tá bom que esse peixe pio é mole, velho. Fernandinho, você tá lindo, não é o outro, Fernandinho, ó. Tá na tela inteira, ó, ó, ó. E agora o Lucas vai botar um, ó. Que isso, Lucas? Eu não vou me ser da tentativa. Eu gostei. Tá leve. Vai virar igual com a treca longe, Lucas. Não, quer um camarão? Que isso, Lucas? Você é um peão de meia a um com 2.2, 1.8, filho. Pipa dura. Pipa dura. Pipa pra travar a cruza. O chão com essa pipa aqui até dá, mas... Não gosto, não. Ah lá? Eita, Lucas. Tá igual o Jarequim, Lucas. Aqui, Lucas. Tá igual o Jarequim, viado. Ó, aí, Lucas. Tentei. Que isso, Lucas? Acho que eu filmei, Lucas. Que isso? Que isso, Lucas? Vai, 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 vai. Mano, não dá pra nem pra filmar, não, viado. Vai, vai, vai. Olha, pelo cara, é só aqui, ó. Não, a Chilandinha cortou. Não, o cara cortou a Fernandinha. Entendeu? Aqui. Para, VT, para, para, VT. Ô, Lucas, o Lucas vai parar, ó. Mano, não deu nem pra filmar a rapaziada. Não deu nem pra filmar a rapaziada. Aí, Lucas, de novo, Lucas. Ah, para aqui, Jorge. Você arrancou o filho, hein? Lucas vai parar, ó. Lucas vai parar, ó. Cuidado que tá com linha, Lucas. Ah, para, Lucas. A Lucas já parou, a Luc... Ih, o cara foi junto ali, ó. Ali, rapaz, ali, ali, ó. Vai aguardar ela. Não, não, ele pôde pra alguém, ó, ali, ó. O maluco ali, ó. Mano, o Cruz já foi aqui, o outro afundou, lá embaixo, o Mandinho puxou aqui. Maior loucura do cacete, filho. Esse cara não tem histórias, né? Eu curto muito com ele. Sua primeira vez. Aí, Lucas, viu? Foi bom tu deixar ela parar, esse ó, ó o bonitão que tu trouxe. O bonitão do Fernandinho. Aí, Jorge, esse filme, tu tá vendo, Jorge? Sim, ó, Jorge. Tá vendo, Jorge? Muito pesada a pipa. Tentei tentear, o tempo ficou. Você é do larguinho? É. Isso, olha. Aquela rodada e volta abraçando. Agora. Ai, que delícia. Puxa! Puxa mesmo, Ana, puxa! Puxa, Ana, puxa! Puxa, foi, foi, foi! Puxa, Ana, puxa! Puxa, Ana, puxa! Que isso, bebê? Puxa, Ana, puxa! Que isso, que isso, bebê? Eu filmei, bebê. Acho que eu filmei aqui, bebê. Que isso, olha pra cá, bebê? Isso. 1x0 no Júnior. Muita tecnologia. Que paradinha de mão, bebê, olha lá. Tá parecendo um ciclope. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá parecendo um ciclope, filho. Ele ainda parou lá, olha lá. Muita tecnologia. Vira pra cá, Jó. Vira pra cá. Vira pra cá. Vira pra cá, Jó. Vira pra cá. Vira pra cá. Calma aí, calma aí. Malpeu que não aparo. Olha lá. Tá igual o ciclope. Tá igual o ciclope, filho. Aí, ó. Voltou pra mão do Fernandinho, ó. O Lucas trouxe de volta. Lucas trouxe de volta. Lucas, já para de novo, hein. Aí, subindo aí, ó. Aí. Pionzão que... Jó já parou. É fibra, fibra? É fibra. Não, não. Isso não é fibrão, né? É fibra. Não, não. É fibra mesmo. É fibra. É do Nando, aqui, ó. Aqui, rapaziada. É do Nando, aqui. Jorge cortou a paroda, Júnior. Mópeuzão, filho. Tentar pegar aqui, ó. Jorge em cima no branquinho, virou. Fernandinho, sai aí, Fernandinho. Sai aí. Tudo pra mão, filho. Tomou ela soltada na cara. Tomou ela soltada. Eu acho. Puxa com mais pressão! O chão ficou muito feio, bebê. Só foi eu, meu filho. Aí dá a racão. Não sei, tem, 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 ó. Ó, ó. Aí você... Puxa! Puxa! Ei! Eu achei que ele tem chaco. Soltou tudo na tua cara, viado. Eu achei que ele ia puxar. Vai cortar outra ainda lá. Cortou outra ainda. Soltou tudo na tua face. Tá bom. Ele estancou. Pegou aqui, não. Aí, pega o charuto. É, o Beto. Pega o Beto aí. 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 Calma. Ah! Boa, Lucas. Já para, Lucas. Já para. Bota careca. Olha lá. Cortou, já parou. E vai na raia. Agora vai na raia, Lucas. Vai na raia quando ela para. Ela vem na fome. Renan, eu vou não sei para quem aí, ó. Olha aí o cara aqui, o animal. Na árvore ali, cara. Vou para a linha da pivou voada aí, ó. Aí. Deixou a orelha soltar, cruzar e sair. Aí, eu pego dele. Puxa o João aí. Agora eu posso falar que virou o pivou modelo. Pegaram não, cara? Pegaram. Pegaram ali na frente, ó. Pegaram não. O Júnior vai entrar no cruz, ó. O Júnior vai contar para pegaram. Olha lá. E, ó, Júnior, você acertar, ele vai voar. Ele vai voar. Ele vai voar. Voou. Ele voou. Ele voou para o pé um preso. Aí, ó. O Fernandinho botou. Que pião lindo, viado. Você atenta isso aí? Você atenta? Que coisa linda. É, mas esse pião eu acho que era meu, né? Era do amigo aí, coi. Era do amigo que ele me roubou, entendeu? Ah, tá. Ele me roubou. Ele falou assim, vou fazer a rabiola para tu. Mapeou bonito. Aí ele foi e roubou até agora. Só vinha agora no alto. É bom. Filma a cara dele de cachorro. Ele está testando para tu já, viu? Eu peguei testado. Bebe, ele está testando para tu. Ah, está testando. Entendeu? Ele deu azar de trazer no dia que ele veio para o soltar aqui. Como é que é, viu? Eu pedi com o vizinho, eu pedi com o vizinho. Como é que é? Deu azar de trazer no dia que o cara veio soltar. É o azar. O meu cruzeiro e branco está quase indo para esse lado também. Mas esse aí não vai botar não. O cruzeiro é só comigo. O que aconteceu, Fernandinho? O que aconteceu, Fernandinho? Cortou o Pedrinho sem ver, não vi? O que é isso, cara? Cortou o Pedrinho sem ver? Eu te vi, viado. O pé no Pedrinho daqui, não. O pé no Pedrinho sem ver. Fazendo esses dois aqui. Ela prendeu, velho. Prendeu no alto. Eu vou tirar o zoom, rapaziada, ó. Eu vou tirar o zoom. Olha que pro onde ele está aqui, 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 aqui. Senta aqui da tela aqui agora, aqui, ó. Olha lá. O que é o Preto agora? Que pião bonito, bebê. É vazadão, rapaziada. É tudo recortado. Vazadão, coisa linda, filho. Aqui agora, só sabe que ficou bonito, Jorge, chegou aqui. Ah, entendi, bebê. Pega a Naila aí, pega a Naila aí, pega a Naila, meu irmão. Que Naila, que Naila? Pega ele, pega, Fernandinho. Vai, vai, Fernandinho. Aê. Já saiu, só vim. Para a mão, para a mão agora, Flávio. Agora a raia, agora a raia, a raia. Calma, senão eu vou cortar tudo, mano. Aí, vai te pegar lá. Sim. Fernandinho foi justinho. Fernandinho foi justinho. Eu vou puxar a cadalhinha, pô. Aí, só é mesmo, velho. Não vai te trancar também, não. Amor deus, Jorge, vira essa boca para lá. Que é um está muito bonito. Aê, filma aqui. A borboleta foi embora, chegou de fundo, preto. Olha lá. Mataram a borboleta. Renan. Mataram a borboleta. Quem travou minha linha aí? Saiu. Tô vendo aqui, tá filmando aqui. Aí, mandou aí, ó. Dentro da rua. Tava correndo atrás, tudo aqui. Eu cortei outro, eu cortei outro, eu cortei outro. Eu vi, pô. Tá aqui, pô. Outro eu cortei. O outro eu cortei. Eu cortei o primeiro, bebê. Cortou o primeiro, eu tô lá no cruza. Olha lá, olha lá. Eu sabia, eu sabia que era já, cara. Pai, dá aí. Eu fico quieto, que se eu falar, não cruza. Tem que ficar quieto. Eu sabia que era tu, cara. Esqueça tu. Eu sabia que era tu já. Vai, mano. Cara, eu não te cortei por pouco, tá? Foi pra onde? Eu não te cortei por pouco, tá? Foi pra onde? Pantana. Não esqueça. Se inscreva no canal, rapaz. Não esqueça. Deixe seu like lá. E aí, ó. Tamo junto. Essa semana vai sair mais vídeo. Vou aparecer mais vezes. Trabalhando demais, vou aparecer. Tamo junto. Os caras tão rindo da ladinha. A gente tá fazendo tua performance, velho. Eu sou bravo. Não se esqueça de deixar aqui o seu like. Gostei. Se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.